A agitação, barulho de buzinas, de motores de automóveis, a corrida incessante contra o tempo, tudo isso faz parte da rotina da maioria dos brasileiros das grandes cidades. Mas aqui na capital de Minas Gerais, a poucos passos da agitação das ruas, podemos encontrar um lugar de silêncio e escuta. Nosso cenário de hoje é o belo santuário arquidiocesano de adoração perpétua da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, localizado na área central de Belo Horizonte, o santuário está inserido em uma bela praça com vasta área verde, ornando com a extraordinária construção neogótica do templo. Aqui, a adoração está presente há quase 80 anos, história que se mistura ao crescimento de Belo Horizonte e à oficialização do arcebispado da região. O Santíssimo Sacramento permanece exposto 24 horas por dia, sem interrupção. Hoje, existem mais de 60 grupos de adoração diurna e noturna. Convocamos para este programa uma guarda fiel do Santíssimo Sacramento. São nove homens com idades e histórias diferentes, unidos no mesmo corpo eucarístico, que testemunham com a vida a necessidade do mundo se voltar para Jesus. Vamos começar pelo reitor do Santuário, o Padre Marcelo Carlos. Como bom missionário sacramentino, para ele a adoração não é apenas uma exigência da congregação, mas uma vocação, um chamado de Deus para passar a vida na melhor parte, aos pés de Jesus. Padre, como o senhor vê esse santuário que há 77 anos vive a adoração 24 horas por dia, com tantas pessoas diferentes, de tanto, a gente pode dizer, gente de todo tipo que vem aqui adorar? Bem, para nós é uma alegria e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Os sacramentinos vieram em 1936 para aqui, chamado, convidado por Dom Cabral, para instaurar o Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua. E no coração de Belo Horizonte, onde começou a história dessa cidade aqui, nós temos então também nesse coração a Eucaristia, né? Esse santuário que noite e dia está organizado e disponível para que os fiéis venham adorar Jesus sacramentado e buscar as forças, né? E também aprofundar a sua fé no segmento a Jesus Cristo e Jesus Cristo na Eucaristia. Agora a gente fala de adoração. O que o senhor diria? O que é a adoração? Bem, para nós a compreensão que a igreja atualmente assume, o que é a adoração, ela foi implantada muito na reforma do Vaticano II, o Conselho Vaticano II, em que a igreja naquele concílio define a adoração como o prolongamento do mistério celebrado. Aquilo que celebramos, a Eucaristia, nós a contemplamos no aprofundamento da nossa fé do mistério maior da nossa vida. Por isso, para nós então hoje, a adoração ao Santíssimo Sacramento é o prolongamento do mistério que celebramos na Eucaristia, né? É de fato uma compreensão extraordinária da adoração para os dias de hoje, numa sociedade tão marcada por barulhos, por tanta dispersão, propor que os fiéis cristãos, além de celebrarem a sua fé na Eucaristia, alimentarem-se da palavra, do corpo e sangue de Cristo, também prolongar, ruminar essa experiência de fé através da contemplação eucarística. É um lugar onde a gente pode descansar, né padre? Sim. A gente está alegre, a gente vem agradecer, canta, louva, mas... Está triste, vem pedir, está sofrido, vem se aconchegar aqui aos pés de Jesus. Ou seja, assim como o mistério pascal de Cristo, que é a grande iluminação da fé do cristão, né? Vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, o cristão vive o tempo inteiro essa dinâmica. Ora você está alegre, é ressurreição, ora você está sofrido com um problema, é a paixão do Cristo, é a agonia, ora você está lidando com a experiência de uma grande perda, profissional, familiar e etc. É a morte do Cristo na sua experiência de morte, de perda. Então vejam que o tempo inteiro a vida do ser humano, antropologicamente falando, é marcada por essa experiência de vida e morte, sofrimento, alegria. E tudo isso pode ser vivido à luz da fé do próprio Cristo na sua vida, paixão, morte e ressurreição. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, ele é, sim, ele é. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, ele é. O Senhor João já é adorador aqui no santuário há 55 anos. Senhor João, como que é para o Senhor? O Senhor cresceu, foi formado espiritualmente aqui na adoração. Conta para a gente como que é isso. No meu bairro tinha a congregação mariana, tinha a coroinha, a cruzada eucarística. A cruzada eucarística tinha um horário aqui nos domingos de duas às três. E após esse horário de duas às três, tinha-se um cine grátis naquela época, os meninos adoravam. Então a gente alugava onde? E eu consegui entrar na turma, apesar de não ser da cruzada eucarística, da congregação, de vir com eles. Aí foi o início dessa caminhada aqui de adoração no santuário. Passei a vir, aí já adulto, passei a vir para passar a noite. Fazia uma, duas horas, todo dia 31. Quando não tem 31, a gente vem um dia no mês de escola e um vem. E isso para mim foi uma benção, porque com isso eu criei minha família toda na igreja. Hoje eu tenho quatro filhos abençoados, são quatro pérolas. Então o Senhor passa a virada de ano aqui? Todo. Já tem mais de 25 anos que eu faço isso. Nem na virada do ano de 2099 a 2000. Que o mundo ia acabar? É, ia acabar e eu falei, vai acabar comigo lá dentro da igreja. Que maravilha. E eu aproveito essa chance, essa oportunidade, para falar com as pessoas como é bom estar com Jesus sacramentado. A gente passa a noite aqui, no outro dia é como se nada tivesse acontecido. Você vai sair daqui, em casa, tomar café, ir para o serviço, trabalhar normalmente. Meu coração palpita por ti, palpita por ti, só por ti, meu Senhor e meu Deus. O Senhor já é um adorador de longas datas. De onde que o Senhor tira tanto vigor para persistentemente continuar adorando? Todos os meses aqui tem o dia exato. De onde que o Senhor tira tanto vigor? Muito bem. Primeiramente, eu vou te responder que eu estou fazendo 55 anos de adoração. E a minha noite específica é a noite 11. Mas eu venho todas as noites aqui para dar um suporte à adoração. Essa energia, te respondendo a sua pergunta, Jesus mesmo é que me dá. Porque já fui entrevistado algumas vezes, me fizeram a mesma pergunta e eu disse que essa energia não é aquela energia que o governo fornece para a gente e que a gente paga e dá pagão. Essa energia ali, do Santíssimo Sacramento, é de graça e a gente alcança muitas graças com ela. E o Senhor também, com certeza, nesses 55 anos já presenciou muitas histórias de graças e o Senhor tem muita coisa para contar também. O Senhor tem alguma história assim que chama a atenção do Senhor nesses anos todos? Tem. Se eu fosse te falar muitas, nós íamos ficar aqui até a noite, né? Eu vou dar como exemplo uma só. No dia 3, um adorador dessa noite 3, que fazia adoração todas as noites 3, no horário de 3 às 4 da madrugada. Ele passou mal. A primeira coisa que as pessoas fazem, nós leigos em medicina, nós vamos correndo trazer um copo d'água e dar para a pessoa, né? Que está passando mal. Ele pegou esse copo d'água, pôs na boca, olhou para o Santíssimo e entregou-se para ele e está morando lá nos céus junto com Jesus. Que bacana. Morreu adorando. Exatamente. Derrama a tua graça Manifesta Dentre tantas histórias, encontramos o seu Osvaldo, o mais antigo adorador da Igreja da Boa Viagem. Ele adora Jesus desde os 6 anos. Um exemplo de vida, pautada na fé e na oração. Desde o início da adoração perpétua aqui no Santuário, o seu Osvaldo participa dessa adoração. Há 77 anos. Seu Osvaldo, o senhor é o adorador mais antigo aqui do Santuário. Como que é para o senhor? Como que foi essa história desses anos todos? Porque a adoração começou em 37, mas em 36 já teve o congresso eucarístico em Minas Gerais. E eu já estava lá com 6 anos. Já estava lá. E quando fizeram a adoração, não era aqui na Venda da Igreja, era uma casa alugada. Tinha uma casa alugada porque não tinha cão para dormir nem nada, não poderia ser a noite inteira. Alugaram uma casa e papai, como foi um dos fundadores, o meu tio, o Zé, o sobrinho, o outro, a família, a nossa família, enfim, todas vieram ajudar a fundar a adoração. Antônio Pedro de Castro e por aí. E eu acompanhava, papai me levava a todo lugar, papai me levava. De primeiro era difícil, eu morava no Baio da Betânia, não tinha nem ônibus, era a pé. Mais ou menos 7 quilômetros daqui lá. Exige de nós um esforço também, não é? Não tem dúvida, não tem dúvida. E a fé com Deus, a fé com Deus também. Mamãe era muito religiosa, papai era. E eu vinha com ele, eu vinha junto com ele. A vantagem era essa. Nesse tempo todo de adoração, em todos esses anos, o senhor já teve vontade de desistir? Não, não, não. Nunca pensei, nunca pensei de alongar. Por quê? A gente sente falta, aquilo é como se fosse um prato de comida, de falha por esquecimento, parece que houve uma na minha vida, por esquecimento. Sempre acontece um aniversário, uma coisa qualquer, mas vontade de sair por minha vontade, não. Outra, a morte de papai também provou o que é a adoração noturna. E o Ixi, pode contar? Claro. E ele, eu cheguei no hospital, cheguei no hospital, sexta-feira, e... Ô papai, eu vim fazer a barba do senhor, porque amanhã o senhor vai ver minha casa. Eu falei, o quê? O quê? Eu vou morrer hoje. Vai morrer hoje? Aí tinha mais três colegas lá, e ele falou assim, ele tá falando isso desde ontem, que vai morrer hoje. Que isso, agora que o senhor tá com medo, que já deu alta, o senhor falou que vai morrer, vou morrer sim, vou morrer hoje. Eu falei, tá bom, então vamos fazer a barba, que o senhor fica mais bonito, vai bonito e tal, fiz a barba dele e foi embora. Aí ele morreu. Quer dizer, foi uma coisa que ele falava, Nossa Senhora fala o dia que vai morrer, tanto papai como mamãe. Viveram aqui na adoração a vida inteira. E o senhor aprendeu com eles? Aprendi com eles, é. E a minha irmã também, a minha irmã e minha filha aqui na igreja também. E adorar, 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 adorar. E aqui no santuário a adoração é 24 horas, portanto precisa ter toda uma coordenação para administrar os horários, as escalas das pessoas que vão adorar a Jesus. E o senhor José Ângelo é coordenador do horário noturno, né senhor José? Conta pra gente como que funciona a organização das pessoas que vêm adorar. Começa às 21 horas, aí é horário solene, de 21 às 22 horas. Às 22 horas a gente fecha a igreja e os adoradores que vão embora saem por essa porta, os que vão entrar também entram por essa porta. Aí essa parte aqui é a adoração noturna. Certo. A guarda de honra utiliza muito pouco isso aqui. Então, aqui são os quartos, são oito quartos, cada quarto tem quatro camas, cada um individual, a pessoa fica isolada uma da outra. Na verdade, cada quarto, a gente pode ir vendo, né, tem um horário na porta. Sim. E das duas às três, então, pra quem vem adorar, não ficar com dúvida, né? Já sabe onde que é o horário, deu o horário e a pessoa vai àquele quarto buscar a outra. Isso. Quinze minutos de antecedência, sempre que a gente está na igreja, vem essa busca. Muitos chegam e falam, Jesus te ama, por isso ele te chama. Outros falam, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto a pessoa para sempre seja louvada, ele não sai. Ah, então as pessoas têm um horário, cada um tem um horário específico, mas elas podem passar a noite aqui e pernoitar mesmo, podem chegar às dez, ficar até o seu horário, às vezes duas da manhã, não quer sair de casa nesse horário, vem mais cedo e faz o seu horário, volta para o quarto e fica até a madrugada. Isso. Antigamente, há uns anos atrás, as pessoas vinham direto, esse salão acolhia e eles iam direto naquele horário, eles faziam aqueles horários e já iam embora para casa. Depois, conseguiram essas cadeiras aqui, tinha mais de trinta cadeiras, que elas se tornam uma cama. E aí depois aconteceu de fazer esses dormitórios, que eu acho que é mais fácil, nos dá mais conforto, nos dá mais liberdade. Tem alguma história especial para o Senhor nesses anos todos de adoração? Então, geralmente, a noite é trevas e as trevas a gente se encontra de tudo, a luz de Deus e as perdições do mundo. Por muitas vezes, os drogados, as pessoas da rua, do coisa, batendo na porta, pedem a gente dinheiro, eles não querem ajuda, eles querem dinheiro. Dentro da própria igreja mesmo, uma pessoa foi tirar, ele partiu para cima de mim, as pessoas diziam, anjo, ele vai te bater, vai te matar. Eu comecei a rezar o creme das padres, umas trinta e tantas pessoas que a gente estava fazendo adoração, isso era por volta de umas dez horas. Aí comecei a rezar o creme das padres, as pessoas, os adoradores, começaram a me ajudar, eu levantei para o Santíssimo e rezando o Pai Nosso. Todo mundo, aí ele foi abrazando, quando disse o outro, ele foi coisa e ele saiu e foi embora. Nunca mais eu vi essa pessoa. Depois, umas pessoas falaram, anjo, você é doido de enfermo. Eu falei assim, eu não toquei nele e eu não falei nada demais com ele, eu só falei o que eu senti. E tem certeza o poder da oração. Porque não é eu, eu não tenho poder nenhum, mas Deus me capacita neste momento. Este seminarista sacramentino é um amante da adoração. Aos pés de Jesus, além de obter a paz, ele se encontra consigo mesmo. Muita gente acha que a adoração ao Santíssimo é coisa de pessoas mais velhas, que já não tem mais nada para fazer e que agora é a hora de ficar na igreja rezando. Mas não é verdade. A gente vê muitos jovens que ainda entregam a sua vida em adoração a Jesus. E o Vader, né, tem essa experiência toda. Como que foi essa sua experiência com Jesus Eucarístico? Bom, Viviane, foi bem cedo, aos 14 anos, né, quando eu comecei a ir à missa, movido por interesse pessoal mesmo, ali foi mexendo com o meu coração. Eu fui conhecendo a pessoa de Jesus através do seu Santíssimo Sacramento. Mexeu tanto que despertou em uma vocação, né? Exatamente, né? A vocação, ela foi concomitante a isso e a leitura do livro da vida de São Francisco de Assis. E eu me ative a um ponto muito forte da vida de São Francisco de Assis, que também era um adorador da Eucaristia, né? Todo mundo conhece São Francisco mais pela pobreza ou pela poesia dos animaizinhos e tudo, mas ele tinha um amor muito grande a Jesus, né? A Jesus crucificado, a Jesus no pobre e a Jesus eucarístico também. A tal ponto de falar que a presença mais significativa de Jesus na Terra é a presença eucarística. É ali que nós podemos tocá-lo, que nós podemos vê-lo, né? Então, essas palavras de Francisco me fascinaram a tal ponto de... Eu não consigo... eu não conheço outro Jesus. O Jesus que eu conheci foi o Jesus que habita o Sacrário. Lá, claro, está atualizado todo o mistério da fé, né? Sua ressurreição, sua páscoa, né? Morte e ressurreição. Mas, pra mim, tá ali. Ele é o centro. É, a juventude tem seu espaço aos pés de Cristo. Todas as sextas-feiras, à noite, após uma semana cansativa de trabalhos e estudos, jovens de diversas paróquias de Belo Horizonte se voltam para Jesus, ofertando-se em profunda adoração. Saboreie conosco mais alguns testemunhos de quem colhe semanalmente os frutos da árvore da vida. Cerca de dois anos e meio atrás, eu estava passando por algumas dificuldades na minha vida, né? E senti aquela necessidade mesmo de ter uma aproximação, chegar um pouco mais perto de Deus. E eu lembrei que a minha mãe, que já é falecida, que ela adorava que ir junto com meu pai, toda segunda-feira, na Boa Viagem. Então, eu fui ainda, tirei uma foto e postei no Facebook. E postei assim, pessoal, foi muito bacana a adoração lá na Boa Viagem, vocês já conheciam, né? 24 horas. Alguém anima a ir comigo? Aí, na segunda-feira, ninguém falou nada. Na terça, eu fui de novo sozinho. Aí, postei de novo. Mas, dessa vez, já foi na hora. Bati a foto e mandei. E, quando foi ter essa noite, um amigo meu, né, Fábio Lima, ele até animou e falou assim, não, eu vou com você. Aí, ele foi. Aí, passou na quinta-feira, eu conheci o Escanda. E eu perguntei, Escanda, a gente poderia conduzir na sexta-feira? Aí, ele falou assim, ah, pode, pode conduzir. Aí, veio uma amiga minha, Bruna Oliveira, que canta e toca, né, lá no grupo de jovem. E ela falou assim, não, eu vou cantar uma música. Aí, a gente foi e fez uma adoração um pouco diferente. Foi pouca gente, foi o que, umas cinco, seis pessoas só. Aí, no outro final de semana, a gente já divulgou. Mas, aí, a gente já pegava, fazia um flyerzinho, falava, ó, adoração dos jovens, sexta-feira. E foi. Na hora que a gente assustou, estava umas cinquenta pessoas, mais ou menos, indo. Aí, o padre chamou a gente para conversar e falou que precisava de alguém para tomar a frente no grupo. E eu falei com ele, padre, eu posso até ser essa pessoa. Mas, eu, em momento algum, quero falar assim, ah, esse grupo é do Elton, é dessas pessoas. Mas, que a adoração, ela seja de todos os jovens que queiram ir. Tanto que a gente não vincula a um grupo específico. Eu mesmo participo de outro grupo de jovens. Tudo começou devido, é, tudo através da minha mãe também. Agradeço muito a Deus, né? Mas, minha mãe foi, é, o principal também, né? Que Deus usou como canal da graça. Minha mãe é uma mulher de muita adoração. Ela procura fazer adoração todo dia. E eu, por ter tido uma vida, é, vivi um pouco no mundão. Minha mãe foi uma das pessoas que rezaram muito para mim, pelo meu início do meu processo de conversão. Porque foi onde que eu me encontrei, né? Que foi onde que eu senti que estava preenchendo o vazio, que eu estava buscando em outros lugares. A partir do momento que eu comecei a adorar, que eu comecei a buscar essa intimidade com Deus mesmo, que eu comecei a ver a outra felicidade, que é a felicidade com Cristo. A sexta-feira, que normalmente é justamente isso, um período que nós vamos para a balada, para a gita, para a festa, o pessoal realmente vai para a festa, mas para a festa do Senhor, né? Que é a melhor de todas. E aqui, a gente é jovem, a gente não deixa de se divertir. Às vezes a gente sai daqui, sai, vai comer alguma coisa, vai conversar. Às vezes a gente fica aqui até duas horas da manhã, aqui do lado de fora, conversando. Então, assim, não significa que a gente está adorando, que a gente é velho. Mas a gente é jovem, a gente faz outras coisas que são sadias também. É como se você estivesse precisando mesmo na cidade do seu corpo, se eu fosse ao médico, né? E aqui, com toda certeza, às vezes com algo que a gente precisa, que está na nossa alma, o médico dos médicos, né? Ele que cura o nosso corpo, cura a nossa alma. E a gente se esforça bastante para que a gente venha a ter esse momento mesmo, porque é na alegria, é na tristeza, é na dor. É Jesus que nos entende, é Jesus que nos escuta e realmente Ele que nos consola, né? Consola a nossa alma. Eu acho que está de coração aberto, porque ali você está de coração aberto, Deus vai sondar e vai falar aquilo que você precisa para aquele momento ou a situação que você está vivendo. E pedir mesmo, porque Ele é nosso amigo e está ali. E o que eu posso falar com a amiga, eu posso falar para Ele também, que Ele vai me escutar de coração aberto. Um caso de um amigo nosso, que ele estava indo para a festa na sexta-feira, e ele chamou os amigos e falou assim, ó, vão dar um pulinho ali na Boa Viagem? Vão, né? Antes de ir para a festa. Aí na hora que eles chegaram lá na Boa Viagem, eles assustaram, o que é isso? Aí eles gostaram tanto que estão até hoje com a gente no grupo. E um deles é coordenador junto comigo, do movimento. Eu costumo até, quando eu venho adorar, né? Seja à noite, seja em qualquer outro horário, eu costumo falar que eu vou para a minha cristoterapia. Não reduzindo o máximo que é o nosso Deus como uma terapia, mas realmente Ele que quando você realmente precisa, você necessita, né? Devido a muitas coisas que eu passei, né? Alguns anos atrás, e hoje eu reconheci a importância que é a adoração. Então realmente é algo que já faz parte da minha vida, no meu dia a dia. Eu me esforço diante de todos os meus compromissos durante o dia, para poder ter esse momento especial com Jesus mesmo, porque é tudo. É um momento de contemplação, de adoração. É um momento espetacular. Contemplar o amor, ter como norte aquele que veio para servir, que veio para amar. Depois de escutar vários depoimentos sobre Jesus Eucarístico, nada melhor do que conversar pessoalmente com Ele e se deixar ser visto, transformado. Faça também a experiência de viver esse caminho adorador, de despojar-se do orgulho e tornar-se reflexo da beleza de Cristo. Dom Bosco dizia, Queres receber poucas graças? Visite Jesus poucas vezes. Queres receber muitas graças? Visite Jesus muitas vezes. Não queres receber graça alguma? Nunca visite Jesus sacramentado. E é com essa história, com todos esses testemunhos, que nós encerramos o nosso programa te convidando. Faça uma pausa, faça o seu momento de encontro com Deus. E não se esqueça, a sua história também passa pelos caminhos da fé. Saber mais de ti, tornar-te amigo meu, ser intimamente teu. E não se esqueça, a sua história também passa pelos caminhos da fé.